Acontece nesta quinta-feira em Governador Valadares a primeira ação dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Trata-se de uma campanha de conscientização e prevenção do governo de Minas. O Ronerson Pinheiro tem detalhes pra gente aqui, né Ronerson? Dessa importante campanha, né Ronerson? Cadê o Ronerson, hein? Olha o Ronerson aí. Importante campanha, hein Ronerson? É isso mesmo, Linho. Uma ótima tarde pra você e a todos que nos acompanham no Balanço Geral. O governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, em parceria com a Polícia Civil, realiza, né, lança oficialmente nesta quinta-feira a campanha 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Pra entender melhor sobre essa campanha, eu converso agora com a Ana Rabelo, ela que é superintendente de políticas transversais da CEDESI. Ana, uma ótima tarde pra você e obrigado por conversar conosco aqui no Balanço Geral. Já começo perguntando pra você, Ana, o que é a ação 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher? Boa tarde pra você. Boa tarde, Ronerson. Boa tarde a todos que nos assistem. Bom, o governo de Minas, através da CEDESI, está organizando essa campanha de 21 dias pelo fim da violência contra a mulher pra gente sensibilizar e conscientizar a população. Porque sim, é um dever do Estado garantir e proteger os direitos das mulheres, mas também de nós como sociedade. Então a gente quer trazer esse senso de responsabilidade para os indivíduos, porque é uma causa que afeta a todos. Ô, Ana, a programação especial no dia de hoje conta com panfletagem, né, abordagem. Nós acompanhamos aqui vocês abordando a população. Fala um pouco mais pra gente sobre essas ações no dia de hoje. Sim, então, nós estamos fazendo uma parceria com a Polícia Civil. Nós estamos realizando essa ação em mais quatro cidades simultaneamente. Então estamos aqui em Governador Valadares, Belo Horizonte, Santa Luzia, Uberaba e Patos de Minas com essa blitz de conscientização, também a aferição de pressão, entre outras ações. Ô, Ana, a campanha é uma campanha internacional, né, não é só feita aqui no Brasil, mas em outros 160 países. É tão importante, essa campanha é muito importante. Então fala pra gente aí de ser uma campanha internacional e também estar aqui no Brasil. Na verdade, a gente se sente encorajado, né, e sensibilizado, porque é uma pauta que está aí internacionalmente. Então, nós temos esse dever de trazer a conscientização pra toda a sociedade. Você tá segurando ele na mão e o Fale Agora é uma das ações desenvolvidas pela CDS. Fala um pouco pra gente sobre isso. O Fale Agora, ele foi baseado naquele movimento Nocadiemos, né, que aconteceu na Espanha. Então, nós trouxemos pra Minas Gerais, fizemos toda a readequação necessária pra atender as nossas demandas, as demandas do nosso Estado. E nada mais é do que uma capacitação para espaços de cultura, lazer e turismo, capacitando os funcionários dessas áreas que, se por um acaso, se depararem com algum assédio, saibam como acolher a vítima, como lidar com o assediador e, principalmente, quais próximos passos ele deve dar. Então, o pessoal que é aqui de Valadares pode aderir a esse panfleto para ter esse auxílio, né, para saber como proceder nesse momento. Ô Ana, a campanha começou ontem e vai ser realizada até que dia? E qual o canal que as pessoas podem acompanhar toda a programação? Bom, isso, a campanha começou ontem, nós estamos dando um start hoje e até o dia 10 de dezembro faremos aí mais 20 ações, desde ações educativas, quanto visitas técnicas, rodas de conversa, entre outras ações. E as pessoas podem acompanhar no Instagram oficial da Secretaria de Estado e de Desenvolvimento Social, que é a arroba.c10mg, lá conta toda a nossa programação, dia, hora e local. Ora, muito obrigado pela sua presença aqui, participação aqui no Balanço Geral. Ô Nico, então, só reforçando essas informações, a campanha começou ontem, 20 de novembro, e oficialmente está sendo lançada hoje e vai até o dia 10 de dezembro. Inclui diversas outras ações, como debates públicos, audiências, atividades culturais, entre outros. E a população, então, pode acompanhar, mais uma vez, reforçando a informação, toda a programação, pelo Instagram, arroba.c10mg. Então, a gente convida quem está em casa, assistindo o Balanço Geral, para dar uma passadinha aqui na Praça dos Pioneiros, para receber também toda essa orientação. Você é mulher, você é comerciante, que quer ter esse panfleto lá com você, para saber como proceder nesses casos. Dá uma passadinha aqui, o pessoal vai estar até as duas horas da tarde. Nico, eu volto com você. Obrigado, Ronerson, obrigado a nossa entrevistada. Está aí o Instagram, o Panterinha colocou lá, arroba.c10mg. Obrigado, depois você volta aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.